Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco mais sobre Shanghai na China, especialmente os prédios. Tem dezenas de prédios novos nos últimos 10, 15 anos, a cidade desenvolveu muito. E também eu vou mostrar uma vila que representa a parte mais antiga da cidade, que fizemos numa excursão. Espero que gostem do vídeo de hoje. Até mais! Tudo se desenvolve muito rápido, a qualidade de vida aqui vem crescendo, os salários das pessoas também vêm crescendo. Vamos dar uma olhada no que estão construindo. Daqui a pouco vamos subir essa torre, até lá em cima, a carpeta do céu. Continua chovendo, mostrando aqui um pouco da cidade. Estamos caminhando aqui para uma parte mais tradicional, mais antiga da cidade de Shanghai. Vocês podem ver que as construções dessa rua são bem diferentes dos prédios gigantescos que dá para ver ao fundo. Estamos tendo uma espécie de excursão. Pegamos um ônibus, dezenas de pessoas. E vamos visitar vários locais hoje. Aqui é uma espécie de um templo. Dá uma olhada. A parte mais antiga, nos anos antigos, Shanghai, era mais ou menos assim. Olha só que arquitetura interessante. Estrutura interessante. A imagem não está dos melhores. Teste que se afirou. Teste que se afirou. Estrutura interessante. É legal, mas é isso mesmo. Estrutura interessante. Obrigado.